Olá, eu voltei e voltei no mês do orgulho. Pra quem não sabe, junho é conhecido como mês do orgulho LGBT. E por que junho? A data foi escolhida pra lembrar a revolta de Stonewall que aconteceu no final de junho de 1969. Se você faz parte da comunidade LGBT ou tá envolvido nela de alguma forma, é provável que você já tenha escutado sobre o assunto e talvez seja até mais do que eu. Pra quem tá chegando agora, eu vou explicar de uma forma simplificada o que é a Stonewall e o que aconteceu na madrugada de junho de 1969. Esse episódio, diferente do restante que eu já fiz, não vai ser sobre um livro ou um filme específico. A intenção é que ele seja um guia e introdução pros próximos que virão aí. Durante o mês de junho, todos os apes do podcast vão falar sobre um livro, filme ou série que tenha conteúdo LGBT ou que tenha sido criado por uma pessoa LGBT. Sim, eu tô ciente de que ter agora somente um EP foi sobre um livro que não envolvia alguém LGBT, mas como nunca é demais, esse mês é especial, por que não? Eu fiz uma pequena pesquisa pra escrever o roteiro desse episódio, então o que eu vou falar aqui não é bem só na minha cabeça. Eu tive como fonte várias matérias e vídeos sobre o assunto, além de consultar trechos do livro que eu vou deixar na descrição. Infelizmente, eu não consegui ler o livro porque ele não é fácil de ser comprado, já que só tem uma versão em inglês um pouquinho cara pro meu bolso, mas trechos deles são citados em algumas páginas de matérias, então dá pra ter uma ideia. Então, contextualizando um pouco a história, até 1962 era considerado crime qualquer prática homossexual em qualquer estado americano e haviam punições que variavam de regime fechado até pela de morte pra quem fosse pego. Em 1969, ainda era vigente uma lei navarroquina que previa prisão pra homens travestidos, ou seja, transexuais ou drag queens. Portanto, era uma prática comum que policiais invadissem bares e outros estabelecimentos, e isso aí sempre era, todas as pessoas que não suportavam se vestiam de acordo com a norma. Além disso, bares gays, que eram tentativas de refúgio e diversão pra comunidade LGBT, viveu sofrendo essas famosas batidas, onde a polícia simplesmente prendia todo mundo que estivesse lá. Esse tipo de prática foi comum em diversos estados durante anos, e no documentário da Netflix, Secreto e Proibido, as senhorinhas que fazem parte, contam a história delas como um casal lésbico, relembram como quem fosse pego nesse tipo de situação, além de enfrentar uma noite a mais na cadeia, tinha seu nome publicado no jornal, expondo a prisão e o motivo. Ou seja, essas pessoas não eram literalmente assadas pra fora do armário e perdiam família, emprego e amigos por causa dessa exposição. Tendo então esse conto em mente, o bar Stonewall Inn, no bairro de East Village, em Nova York, que era conhecido como ponto de encontro pra gays, lésbicas, trans e drag queens. O bar, obviamente, sofreu batidas constantes, mesmo com as propinas que os donos, boatos que o bar pertencia e a máfia, pagavam pra polícia. Os relatos dizem que na noite de 28 de junho de 69, os frequentadores do bar estavam se divertindo, tudo normal, quando novamente a polícia entrou com o mandato e começou a prender quem estava lá. Dizem que a polícia estava sendo agressiva, quebrando garrafas de bebida e prendendo mais de 13 pessoas. Os registros dizem que a revolta começou em torno da 1h20 da madrugada, incitada quando Storm, uma mulher lésbica fora dos padrões de feminilidade, atacou os policiais que tentaram prendê-la. A partir daí começou a pancadaria geral. O David Carter, o autor, fala no livro Stonewall, Os Levantes que Acionaram a Revolução Gay, esse título tá traduzido porque só tem versão em inglês, que haviam três pessoas conhecidas como sendo a vanguarda que levou a esse levante, e uma delas é a conhecida Marsha P. Johnson. Nesse livro, ao contrário do que é dito em algumas fontes, a Marsha, uma mulher trans e drag queen, não teria começado um levante. Um trecho de retirado do livro mostra que o autor entrevistou a Marsha e que ela disse que chegou apenas duas horas da manhã no bar, quando o levante já havia começado. A Marsha já era uma figura conhecida na comunidade, no bairro por falar abertamente dos direitos gays, como se referiam na época aos direitos LGBTs, por isso é tida como uma figura central de extrema importância na história de Stonewall. Ela foi uma das primeiras mulheres trans e drag queens a começarem a frequentar o bar, que antes permitia apenas a entrada de homens gays. E depois dos eventos de 28 de junho, a Marsha continuou a lutar e falar sobre os direitos da população LGBT, não deixando com que o levante caísse no esquecimento e aproveitando a revolta da comunidade para trazer à tona os problemas que os LGBTs enfrentavam, com a polícia e a população preconceituosa. Tudo isso foi de extrema importância para que houvesse, então, uma discussão maior a nível nacional sobre os direitos das pessoas LGBTs. A Netflix, inclusive, tem um documentário que chama A Vida de Marsha P. Johnson, que fala um pouquinho sobre a história dela. E é por isso que junho é o mês das gays, das sapatão, das bis, das trans. E é um mês também que acontece a maioria das paradas LGBTs entre junho e julho. E é o mês de quem mais encaixa nessa sigla. É preciso, claro, que a gente continue sempre na luta para que cada dia mais as coisas melhorem para todos nós. Isso a gente já sabe. Mas a gente também não pode esquecer de comemorar, celebrar quem a gente é sem medo e sem culpa. E também durante esse mês, eu vou postar indicações mais curtinhas com o conteúdo LGBT lá no meu Instagram, que é tainá.com com TH, como está na descrição do episódio. Então, quem quiser acompanhar, segue lá e até a próxima!